Fala galera do Youtube Blazik, quem fala é GcGamer, com mais um vídeo pra vocês Dessa vez voltando aqui com a série, pra quem me dar é o Querer Matar Bom, dessa vez jogando aqui com a Pepeca Começou praticamente com um Double Kill e quase um Triple Kill, véi Véi Comecei lindo Lindão Sedução Hashtag sou foda pra caralho, só que não Hashtag WTF Cês viram? Cês viram isso? Agora alguém poderia me explicar O que foi isso? Ó, ó, ó Eu vou tentar matar alguém no Crossbow Assim, tipo Bom Não foi tão Difícute assim Uai Gia Véi Tá meio algo Tá só um pouquinho, tipo Nonsense esse episódio, véi Eu só, tipo, não tô entendendo nada Uh, aqui tem coisa de vida Não, então por que eu tô recuperando tão rápido assim Não, ali o cara que eu tava procurando Vagabuda Sério, esse negócio De jogar sem Sem mirar É tão, assim Difícult Ui A partida Só tá um pouquinho bom Nem Nem tá da hora Levanta WTF, mano Explica Which merdas Acontecendo aqui Véi Galera, é uma coisa que eu tô achando Que foi o motivo De eu ter ficado Muito tempo Sem trazer Battlefield 3 Que o jogo tá lagando demais Quando eu ligo o Fraps Eu não sei por que Então Eu acho que é bem provável Que eu vou ficar algum tempinho Sem trazer BF3 de novo Eu trouxe só pra relembrar os velhos tempos Sabe por que velhos tempos São velhos Acabados Impressáveis Só que não É porque tipo assim É Porque eu gosto de jogar BF Eu gosto de trazer essa série Essa é uma série Porque eu me divirto muito jogando E por exemplo É raro eu pegar um episódio fora Que nem hoje É raro eu ser tão esperto Que nem eu fui agora E entrar no meio da frente dos inimigos Isso é raro Não é uma coisa que acontece sempre Não é sempre que acontece Então tipo O que eu plano de fazer Eu vou ter que reinstalar BF3 E vocês sabem Que BF3 é uma coisa Demada pra caralho Pra reinstalar E olha só O lag que tá dando Véi Entendeu? Tipo Tá dando muita queda de FPS Eu tive que reinstalar Um monte de programa No meu computador Porque eu tava com esse problema Foi o código Foi só depois De eu ter reinstalado Black Ops 2 Que eu Recomecei com a série Lado Que eu comecei A série do NTG Opa Eu não vou arriscar não Porque ali vai ter gente Pra trás E seria meio Pedir Pelo menos uma vez Na vida Os inteligentes Sério Eu adoro PQP PQP Não sei se não fala PQP Ou PQP Que é muito mais da hora Fala a verdade PQP É escroto Uh Matei Morri É como diz As Palavras Você pode até matar Mas algum dia Você morrerá E por isso Você pagará Eu não tenho a menor ideia Do que eu acabei de falar Só falei uma frase Aleatória Que veio na minha cabeça Uou Lagado Tipo Tá bem lagado Mas Tá uma partida assim Divertida de se assistir Eu acho Eu tô me divertindo Jogando essa merda aqui Ai Suicídio Tipo Aquela propaganda lá Da sorriso Tchau Sabe então Ai a minha é Suicídio Fica dica Suicídio Não faz bem pra saúde Você pode morrer Se você o tentar Vai pra frente Vagabunda Oxi Oxente Oxente Que dor de dente Ó Vou pegar geral aqui Vou pegar geral por trás Não Não É Obrigado Cachorro vagabunda Você mesmo Você mesmo Sabe Minha cachorra aqui É muito interessante Tipo Ela começou a morder Minha mochila Da escola Tá Obrigado Estrago meu material O que é bom Que aí Eu tenho uma desculpa Para não fazer o dever Mas o que acontece É que tipo A lazarenta Ela fica ali Mordei Aí eu prestei atenção nela Aí eu não vi Que tinha um negro Na minha frente Aí eu fui correndo freneticamente E não prestei de sua Aí morri Aí é assim que funciona a vida Não preste atenção No que você não faz E você morrerá É uma regra É uma regra mais do que óbvia Ai morri Eu sabia que Depois de ter ouvido Se os Eu sabia que eu não Não havia mais esperança De virar para mim Eu não mato ninguém Essa é uma mãe Que eu aprendi Que eu comecei a fazer Enquanto eu jogava CS E ela 90% das vezes funciona O que eu faço Sempre que eu vou atirar Eu agacho E vocês não imaginam Ai caralho Para de me prender Filho da Ken Que ódio Sério Eu tenho um ódio Mortal de quem me prende Tipo Da vontade de estrangular eles Até não sobrar É assim que se mata Agacha E começa a metadear Aqui Agachado eles Vão tentar mirar Na altura da cabeça Opa Foi mais um Menos um Não Pô velho Pô Pelo menos Sério galera Eu tentei gravar esse vídeo Umas 300 mil vezes Eu nunca conseguia Porque ou o vídeo Ficava uma bosta Ou ficava com um lag Tipo infernal Eu conseguia ajustar Aqui para ficar Com um pouco menos de lag Ah tá dando umas lagadinhas De vez em quando Mas Ainda assim Tá jogável Né Tá dando para jogar Então ele veio para cá Corpos mortos Ele veio para cá Então tô na volta Eu vou pegar ele Aqui 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 Uh Ah Roubou minha kill Véi Pô Véi Pô Véi Seu véi Que paia Véi Não Véi Agora Agora fiquei deprimido Véi Agora tô deprimido Vou até terminar o vídeo Aqui Só que não Vamos jogar mais um pouquinho Suicídio Ah Cadê Ah Rouba Freg Não Morri É Eu não tive muitas chances Né De Bom De tentar A tentação Que eu queria tentar Opa Olha Eu vi Eu vi Tem alguém aqui Alguém aqui Não Ferrou What Fuck Ok Sou prático Assiste Obrigado Te amo Te amo Eu te idolato Eu sinto tesão Quando eu Quando eu Você E agora Com esse Double A Kill Double A Kill Eu vou Encerrar O vídeo Por aqui Galera Eu morri de novo Ah Filho de mamãe Mas tudo bem galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu não quero fazer um vídeo Muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei de fazer esse vídeo Eu vou ficar um tempo Porque eu vou ter que reinstalar o BF E como você sabe Isso demora pra caralho Eu vou deixar pra Começar a reinstalar Só no sábado Talvez segunda-feira Eu trago um vídeo Talvez depois Eu Trago um vídeo novo De BF Não sei Talvez Mas Então galera Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Valeu Falou Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Eu nunca Terminei Eu nunca fiz um Tipo um final Normal Sempre acabo mudando Mas isso não faz a menor diferença Então tá galera Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Valeu e falou Tchau Tchau Tchau